E aí pessoal, tô aqui Dying Light 2, deixa eu me posicionar aqui pra vocês verem onde eu tô Às vezes eu esqueço de fazer isso, tô aqui ó, comboio de evacuação Na região oeste, perto do moinho de vento Cerejeira O que é isso aqui? Ah, é a central elétrica, legal Central elétrica é importante você ativar ela, porque aí você vai decidir Se você vai deixar essa central elétrica para os pacificadores ou sobreviventes Também tem um negócio de saneamento de água Também você vai decidir pra qual você vai deixar, se eu não me engano acho que é isso Acho que saneamento, acho que tem um aqui ó Torre de água, isso, é isso aqui né Água e energia elétrica Bom, tô aqui num negócio de evacuação E eu tenho que dar um jeito nesses caras Eu só tenho um coquetel moletof Eu vou jogar esse pingulso aqui Ver se ele explode, ele vai explodir Ele não explodiu na minha cara Explodiu mais um Vai atrair os carinha lá Pra diminuir bastante esse nome de zumbi Se eu tivesse mais coquetel Tava de boa, mas não tem Vou ter que peitar eles agora Eles tiraram aquele esquema de agachar, ó E meter o facão, ó Não alcança, tá vendo? Eles tiraram Falaram, não, que lá tá muito fácil O que eu notei também Quando eu tinha jogado a primeira vez Que tinha muito Não tinha volátil à noite Eu não lembro de ter visto E agora tem Parece O que eu não escovei os dentes hoje, hein? Já tem um bafo de onça Tá vivo ainda Ok Vamos lá O que é isso? O que é isso? Esses amiguinhos eu gosto Eles tem coisas pra me dar Que não interessa Bola a outra aqui Se eu tivesse mais coquetel moletov Eu teria É uma rádio Ei, mas vocês são chatos pra cacete, hein? Vou usar essa bosta aqui Pra não gastar Gastar arma com você Vamos ver o que tem aqui O carro da polícia Tem um preso Esqueceu Um couro e uma peça elétrica Sai, 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 sai Vamos pra cima aqui Que é melhor Já tem vantagem, né? Depende onde ele sobe também, né? Aô, já subiu Eu nem vi ele subindo Já ouvi Morreu todo mundo? Ai, ainda tem uns aqui Tem mais um ali Tem mais um ali Vai ter aqui Ufa Não sei se essas coisas valem tudo isso Luva de soldado Whisky Do velho mundo Acho que o whisky dá dinheiro Mas esse aqui agora Bebê de proveta Mais um pouco Ok Cadê? Ninguém virou o pacote? Vamos dar uma corrida aqui Virar E voltar Nem todas viraram o pacote Correr mais um pouco Eu não sei o que é aquilo ali Mas eu não vou lá não Porque senão eu vou perder meus pacotes Aqui Agora eu não vou Se esperar eu vou Mais um pacote Nada O que é isso? Uma arma Tá quebrada? É Porque se for a arma que eu já Às vezes uma arma que já estragou Mas eu não me lembro de ter Alguma arma ter estragado aqui Não O que é isso aqui? Outra arma Mais alguém Já são 17h23 Eu tenho que me 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 empirulitar Tem que fugir daqui Me esconder Bom, eu acho que não tem mais nada não Não tem mais Caralho Eu tô fudido mesmo Puta que pariu Mas tem 3 aqui Como que não tem mais? Criar máximo Pronto Mas não aparece aqui Olha Olha que filha das puta Vamos lá no inventário Parece uma complicação Isso Ah Tem dois tipos Esse aqui que não é tão bom Esse aqui que é mais rápido Caralho Por isso que eu não tô achando Essas porra Cadê ele aqui? Olha Vai Tá aqui filho Cadê o negócio Que tava aqui Tava acontecendo alguma coisa Aqui Agora parou Ah Tá aqui Ah é ladrão Ixi Vou alcançar esse cara Ah não é ladrão Não Tem um cara que é ladrão Que ele sai correndo Ixi Lá vem Porra E aí zumbi Qual que é a sua? Só eu que você vai pegar? Ah bom Valeu zumbi Vou pegar lá Porque acho que ele tem Bastante recurso legal Sai daí zumbi Vem cá Vem Vem com o papai Vem Aqui ó Tem um pedaço de cérebro Pra você Ó Bastante coisinha Esse cara aqui é o pé Morre logo Tom Eu vou sumir daqui Deixa eu ver Pra onde que eu Vou me abrigar Caralho Não tem lugar Pra se abrigar Não mano Tá longe ó Mais perto É esse aqui ó Vamos lá então E vamos lá E vamos lá E vamos lá Oi amiguinhos Queridos Amados Eu vou pra casa Porque sabe como é que é né Vocês ficam muito nervosinhos Quando chegar a noite Esses caras não dão um tempo A cabeça Tem alguma coisa aqui Não tem Não vou nem perder meu tempo Matar esse cara E vamos lá 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 Oh gostoso Acertei mais um Tá aqui em cima Tá aqui dentro Eu acho E você me matou Opa Tem esse cara aqui Esse cara eu quero Cadê ele Ah não É babaca Achei que era o O zumbi Que dá coisas Pronto Tô sossegado agora Deixa eu botar mais um Baguio aqui Mais um bagulho Por isso que esse é mais fraquinho E beleza Até mais gente Tchau tchau